Straight Lights é uma aventura de ação atmosférica com um combate fluido e um mundo complexo cheio de mistério, onde você é uma luz minúscula e crescente em busca de transcendência. Pessoal, aqui quem fala com vocês é o André do Iso Games, e antes da gente mergulhar na gameplay, não deixe de dar aquela conferidazinha para ver se você é inscrito no canal, ative o sininho para não perder nenhum novo vídeo, e fique à vontade para deixar seu like ou seu dislike e também seu comentário. Então vamos lá, vamos conferir o game. Novo jogo. Acorda, não é? Que sono é esse? Mas parece que agora vai dar certo. Movimentar. Movimentar. Seguir a luz. A gente pode olhar ao redor. Ok. Ok. Parece que a gente tem uma... Uma lanterna na cabeça, né? Olha lá, ó. Que isso que é? Bora. Dá um jeito de sair desse lugar aqui, né, mano? Com essa lanterninha na cabeça dele, o Tochinha. O Tochinha com a lanterninha, cara. Bonito, hein? Bonito, hein? Por enquanto aqui só tem um botão de movimentar. Ele também tem suporte a teclada e mouse, mas ele é recomendado o controle. Chegamos. Chegamos. Vamos ficar aqui, não. Vamos voltar. Mas que tá bonito, tá, né? Olha aí. Tá bonitaço, né? Oita, nós. Ele caiu. Levou um tombaço, mano. O bem a gente pode correr mais rápido. Melhora, né? Esse raio vai pegar na cabeça da gente aí. Ai, meu Deus. Só vai. O ar, pra pular. Aí. É, melhorou. Agora a gente tá num lugar melhor. Vamos ficar por aqui, né? Sai lá pra fora. Lá lá pra fora tá feia a coisa. A gente pode agachar com o direcional analógico esquerdo. Olha lá. Agora sim. Essa é a nossa casa. Essa aqui vai ser a nossa casa agora. Eu não quero sair daqui mais, não. Vamos seguir a luz. Vamos seguir a luz agora, cara. Agora sim. Ah, agora ele virou um tochão, ele era um tochinha, agora ele ficou no tochão, mano, olha lá, ficou todo pobre, mano, que isso, que isso, cara, sai que é o capiroto, eita, o bicho vazou o espelho ali, o que é nosso couro, mano? Ah, pegou, pegou. Ah, pegou, 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 pegou. E o bicho quer ele de qualquer jeito, mano, pra nem saber. Ah, e ele passou uma anarquia pra nós ali, agora a gente virou o Venom, cara. Tá lá. Poder mudar de cor, eu tenho cor azul e vermelha. Não sei se a gente vai poder mudar de cor não, mas parece, né? Agora lascou. Vamos lá. RB para parar quando o inimigo ataca. Batinho. 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 cor. Para mudar de cor. Ah, a gente vai poder mudar de cor. Ah! Aí sim. Vambora. Tem que ir alternando as cores, né? Sequência de ataque. Ah, tá. Acho que agora tem que ir mudando as cores. É isso mesmo. Aí. Aqui é nóis, passa. Vê para esquivar. É, não é só ataque, não é só parry, não. Tem esquiva também. É, doidão. O que dá, não é? Esquiva se foi. E agora, cara? Qual que é o seu problema comigo? Essa é a barra de energia. Para preencher a parry na cor correspondente. Ah, ele vai. Agora é esquiva. Agora é esquiva. parece que no vermelho a barra sobe mais rápido, né? Aperte o LT para liberar energia acumulada. Agora, agora você viu que a gente é esperto, né? A gente não tá um bobo, não. Como você imaginou aí. A gente tava imaginando que a gente era bobão, mas não é não. Eita, pera aí que agora ele ficou mais nervoso ainda. Essa é a sua barra de vida. Aparos na cor correspondente também curam. Aparos na cor errada apenas bloqueiam o dano. Ok. Ih, errei tudo. Errei tudo. Agora eu acertei tudo também. Compensação. Vamos lá, meu filho. Quero lucha. Quero lucha, cara. Agora ele vai dar... Ele vai dar um... Uma porradora. A gente esquiva. E agora... De novo. De novo, cara. Aí já era o LT. X. A gente arrancou o negócio da cabeça dele, cara. Ai, ai. Arrancamos o bagulho da cabeça dele. Ele ficou putaço, olha lá. Ficou muito nervoso o cara, mano. É nem saber. Nossa, agora... Não é nada. Ele vai fazer alguma coisa. Olha lá. Ele destruiu o negócio, mano. Ele destruiu e enviou as partes para vários lugares, ó. Parece que sobrou um pouquinho para nós ali, ó. Sobrou um catiquim para nós, mano. Vamos lá buscar que é nosso. Vamos lá buscar que é nosso. O que é? Ok. X. Ah, tem uns negócios aqui. Equilibrium. Aperte o Y para poder desviar das duas cores sem precisar alternar por um período. Ah. Aperte o Y para atordoar inimigos por um período. Aperte o Y para avançar e realizar um ataque poderoso que interrompe e rouba energia. Eu gostei dos três, mas eu vou ficar com esse aqui. Se o bicho estiver muito nervosão, eu uso o Y, aí ele fica calmo. Ah, será que a gente tem que entrar aqui? Parece. Vamos lá. Vamos embora. Vai rezando aí, ó. Orando, né? Bora. Vai ter fa... Ah, na hora que a tela fica bagunçadinha, o bicho vai aparecer. Usar o Y, a habilidade selecionada, custa um ponto de habilidade. Derrotar inimigo para ganhar pontos de habilidade. Ok. Vamos usar aqui. Vamos ver o que acontece. Vai ser. Vai ser. Ah, a gente vai ganhando esses fragmentos conforme a gente vai... Vai quebrar neles aí. Apareceu mais outro aqui. A gente pode atacar. Aqui não, a gente pode atacar também com o... Eita, deu ruim aqui. Um RT ali, ele dá umas porradas agora lá. Opa, achamos um amiguinho. Achamos um amiguinho aqui, cara. É, parece que vai ser DC mesmo. O bizu é que na hora do parry, na hora do parry, que a cabeça da gente confunde, né? Porque você tem que ficar trocando a cor. E aí... Mas eu acho que vai acostumando, né? Ai, ai... E o coleguinha, ele tá... Ele tá preocupado com uma coisa. Ele tá... Ele tá assustado, né? Assustado, cara. Na verdade, tá todo mundo assustado aí, cara. Red lights. Vambora. Pular pra ele, eu já vi que não é um problema. Porque ele... Ah, tem um negócio ali. Ele caiu naquela hora de uma altura enorme. Não aconteceu nada com ele. Então... Aconteceu nada. Agora a gente vai lá... Ó, tem um coleguinha aqui. A gente pode conversar? Não. Isso aí só... Eles estão aí só na torcida. Dando uma força pra nós. Esse cara aí... Também não. Vambora, então. A gente vai lá naquele cristal agora. Eita. Olha o tamanho desse cristal. Será que isso é a parte... Não, não deve ser, né? Talvez é a parte daquele negócio dele lá. Será? Do monstro? Ai, curioso. Deu muito certo, não. Tem outro coleguinha ali. Acho que aqui o negócio agora é explorar, cara. Vamos explorar, então. Vamos lá. Se estiver gostando, deixa aquela força pra nós. Deixa o seu like, seu comentário. Isso ajuda muito. Inscreva-se no canal se você não for inscrito. Isso ajuda demais nós aí. Não é verdade? Pegar... Esse negócio aqui que eu não sei o que que é. A falhada na música aí que eu escutei. Fez fim, fim... Subir aqui agora. Vários lugares pra explorar... Explorar nesse lugar aqui. Outro coleguinha. Ah, tem de lá. Vários lugares aqui. Vamos aqui primeiro. Vamos ver o que acontece. Nossa, olha aí. Bonitão, hein? Que isso, cara? Opa. Agora é fight. É fight, cara. É fight. É fight. É fight. É fight. Já era, parceiro. Derrote pra ganhar um ponto de habilidade, né? Conseguiu pegar um negócio aí. Vamos lá. Pegando o jeito aqui das criaturas, hein? Pegando o jeito aqui. Tem um negócio aqui. O que que é isso? Opa. Apareceu mais um. Hum... 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 Essa trombada dele é chata, velho. Já era, parceiro. Tem alguma coisa pra gente pegar aqui? Não, não tem. Não, vamos embora, então. Tem umas vozes aí falando com a gente aí, cara. As vozes aí. Olha lá. Que isso, hein, cara? Vamos por aqui, deveria. Vamos por esse lado aqui primeiro. Opa. Tem mais um doidinho aqui. É fight. É fight. Hum... Hum... Ah, era pra cima Hora que a mente da gente confunde, cara E o bicho, ele acerta a gente Pegamos mais uma bolinha daquela Duas bolinhas já Pegamos duas bolinhas, vambora O negócio aqui tá mandando a gente por aqui Mas é o mesmo lugar aqui, ó Tá, nóis Buraco aqui, hein Vamos com calma, ó lá Um buraco ali, mano Deu umas travadas agora que eu vi, hein Deu umas travadonas agora Hora de pular aqui no lugar Opa, tem um lugar aqui Mais uma bolinha É, por aqui não vai dar pra gente pular, né Por esse lugar aqui Então vamos descer Opa, apareceu mais bicho por aí Vai ter fight Hum Hum Aí já era, parceiro E quando a gente detona ele Quando a gente detona ele A gente recebe a vida toda de volta, né Tô treinando é dar porrada no cara Tô treinando é dar porrada nos bichos Se tem mais alguma bolinha daquela por aqui O lugar aqui, ó Não tem não O negócio é por aqui mesmo Vários lugares pra ir aqui Tem mais uma bolinha aqui Quatro bolinhas a gente pegou Opa Nossa, agora é dois Nossa senhora Ai, a gente vai morrer A gente vai morrer Ai, morreu Nossa, dois é difícil, cara Meu Deus do céu Apareceu dois ali Eles destruiu a gente, cara Pessoal, então é isso aí Espero que vocês tenham gostado de mais Esse conferir do game Um grande abraço a todos E até a próxima Valeu É nóis Tamo junto Tchau 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 Tchau